Fala entusiastas, vou fazer aqui um unboxing do material que eu comprei em virtude de uma necessidade minha, ele vem embaladinho assim, na verdade é um bornal, ele já está meio que aberto, ele vem da Resgate Militaria, vamos abrir aqui, é um bornal né senhores, um embornal, aqui tem escrito embornal de perna M1 certo, é um bornal de perna modelo M1 da Resgate Militaria, vem esse etiquetinho aqui certo, ele vem com um bolso aqui na frente para colocar celular, carteira, deixa eu ver se aqui cabe a carteira, bom aqui cabe a carteira nesse bolso da frente certo, cabe a carteira, tem um outro bolsinho aqui um pouco maior né, que cabe outros objetos, tem um bolso um pouco mais largo né, com mais espaçamento, tem esse outro bolso aqui certo, cabe alguma outra coisa que você quer colocar, então tem um, dois, três bolsos e aqui dentro se usa a parte mais interessante né, eu comprei esse item aqui pensando em fazer trilha né, e aí você vai para usar trilha como desarmado, colocar uma na cintura na trilha vai te incomodar né, a medida que você vai quanto, o período que você vai caminhar né, com uma arma na cintura fica desconfortável precisar correr e tal, então eu adquiri isso aqui, olha que parte interessante, você puxa aqui, você tem acesso fácil aqui embaixo, é um outro compartimento, tem um coldre né, é um outro compartimento que tem um coldre aqui também tem outro bolso, certo, o coldre eu achei que ele seria um outro bolso aqui, então são um bolso, dois bolsos, três bolsos, quatro bolsos e esse maior aqui, só que na verdade aqui ficaria a arma, eu imaginei que ele fosse um pouco, que ele seria né, um pouco mais rio, rígido, mas não, eu achei ele até bastante flexível né, vou desfriar a arma aqui, certo, a arma fria, vou colocar aqui agora, fechar a arma, levar o para frente, só colocar o carregador aqui, mas não vou colocar uma só na câmera, para vocês terem noção de como é que a arma fica, certo, as vezes aqui precisa de um ajuste, mas vamos lá, a arma fica aqui, certo, bem posicionada, você fecha, certo, e isso, e essa linguetinha aqui fica para fora, se você precisar ter acesso, você puxa e saca a arma, bom, esse é o demonstrativo de ver como funciona isso, eu achei isso que poderia ser um pouco mais duro né, um pouco mais rígido, um pouco mais grossa na fabricação do coldre, mas tudo bem, é um coldre bem bacana, se você não quiser usar o, para o colocar com arma, você pode tirar aqui ó, né, dá para abrir aqui, certo, abrir e arrancar o coldre, né, é um velcro, inclusive um velcro bem, bem, bem forte mesmo, bem resistente, é, ele vem aqui nos passadores da perna, né, são duas presilhas, bem maleável, bem resistente, certo, é, aqui tem borracha, né, duas, duas linhas de, 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 de elástico aqui, né, para fixar melhor a perna, e na parte que fixa no cinto, são duas presilhas também, com, né, engate rápido, eu vou de mostrar agora como é que ele fica no, no corpo, né, como é que fica, como é que funciona o saque, é, no corpo, presilhas de, instalação aqui rápido, dá para tirar rápido, né, quatro presilhas, já configurei o coldre, dá para colocar aqui ó, carteira, celular aqui, tem outros bolsinhos aqui, depende do tamanho do celular, dá para colocar aqui, aqui também tem um outro bolsinho bacana, dá para colocar algumas outras coisas, e aqui, o mais legal, dá para sacar a pistola com uma certa, com uma boa velocidade, e aqui dentro tem um outro bolsinho, coloquei um carregador sobressalente aqui, certo, no cantinho aqui, justamente para não dar volume, cara, achei bem bacana, Precisei utilizar, ó, já estou com a arma na mão, certo, já fiz o saque, pronto, para recoldrear, achei bacana, o coldre que vem nele, é um coldre bem flexível, né, mas atende a necessidade, assim, para mim, realmente bem funcional, bem bacana, já configurei aqui na posição da minha arma, ficou show de bola, não criou tanto volume, né, é um mochilinho, princípio normal, tranquilo, chegou aqui, sacou, pronto, certo, você tem um acesso, embora a sua arma particular seja guardada, você tem um acesso muito fácil, muito rápido a ela, e sem contar de não ficar batendo, né, a arma aqui dentro, ficou bem bacana mesmo, gostei, para desconectar, ó, muito simples, certo, é, dá para até utilizar, se estiver usando, se estiver com a arma de serviço, certo, dá para posicionar aqui, a única diferença que vai estar, vai ter que inverter o coldre, certo, e as presilhas vão estar para trás, mas eu acho que isso aí é irrelevante. Bom, senhores, é isso, né, o material aqui é bem resistente também, né, tem essa questão aqui para poder respirar, né, a perna, uma ronazinha um pouco mais grossa, Gostei muito do, 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 do Bornaus, por isso, assim, realmente me surpreendeu, embora eu achasse que o, que poderia ser mais, mais rígido, né, a questão aqui do coldre, mas ainda assim eu gostei muito, achei excelente, vale a pena a aquisição, tá, então, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, se inscreve, curte, compartilha.